Você me chamou e onde é que eu estou? Chama o Lourdes e Paulo! Rafael, o Balanço Geral é assim, estrelas e astro Balanço Geral. Olha lá, ele está trabalhando, sempre foi dessa maneira, mas ele faz sucesso no Balanço Geral porque ele falou uma palavra que ninguém esquece. Até hoje, vamos ver se você sabe o que o Fernando fala, o que ele fala pra gente. Fala tanta coisa, mas o que ele falou que chamou a atenção? Esse aí todo mundo sabe, né? Estuda, estuda o que você sabe. Talvez você pode estudar. Eu acho que vou estudar. É, estuda o que você sabe. Ele está ali trabalhando, capinando, trabalhador. Ô Fernando, para um pouquinho, você pode parar um pouquinho, meu amigo? Pai, nós. Dá um abraço aqui. Fernando, você sabe o que nós estamos fazendo aqui? Ainda não. Não. Desde que nós começamos a mostrar no Balanço Geral, vocês que falam que dão nas nossas matérias, minha e do Gustavo, e que o pessoal da produção, o pessoal da edição, colocam vocês lá. E você sempre foi sucesso. As pessoas hoje falam na cidade, muita coisa. Antes de eu perguntar o que você falava pra mim, não sei se você vai lembrar, o que você anda fazendo na vida? Fazendo uns bicos aí, tocando a vida, né? Trabalhando, batalhando aí, orando a Deus e procurando melhora sempre. E se Deus quiser, a melhora vai vir, né? É enorme. Pode trabalhar, né? Com certeza não pode, né? Sempre capinando um quintalzinho. Capinando, faço uma pintura, qualquer serviço, honestamente, a gente tá dentro. Você sabe, eu gosto de você de graça, porque eu sei que você é uma pessoa humilde, e você também gosta de cantar, né? A gente faz umas modas de vez em quando, faz um barulho, né? Qual música você gosta de cantar? Ah, sendo sertanejo, mais antigo, geral. Um sertanejo pra nós antigos. Um bem antigo mesmo? Fica à vontade, o balanço geral é seu. Só pra relembrar, só um trechinho, né? As águas do São Francisco estavam por cima da ponte. Esse é o grande motivo que não pude atravessar. É sucesso! Acabou o show, pessoal. Vamos, queridos. Obrigado pela presença. Espero que tenha achado leve. É nóis. Foi desde que ele cantou. Mas você lembra que eu te perguntei, que você falou pra mim? Estuda que você sabe. Eu perguntei, né? Ele falou assim, estuda, estuda que você sabe, né? Isso mesmo. Mas ainda fiz um verso, né? Qual que eu fui? Você lembra do verso? Lembro. Então faz. É cavalo, eu bato no peito, eu bato na pá. Mulher, eu bato na mão, na hora de um pau pegar. Opa, deixa cair. Tá vendo? Você pode estudar. Eu acho que vou estudar. É, estuda que você sabe. Fernando, obrigado, meu querido. Você é nosso asso, tá bom? Amém. Pode continuar te mostrando lá? Com certeza. De boa, né? Tranquilo e paz. Aí, não. Vamos correr atrás. Você é asso, você lembra? Isso aqui é o carinho que nós temos por eles e pela gente também. São pessoas que, graças a Deus, continuam vivas, firmes e fortes. Esse é o Fernando, que eu conheci aqui anos atrás. O popular goiano do Canaã. Goiano do Canaã. Isso. Essa é a goiana. Isso. Verdade? Amém. Amém. Bom, Rafael, amanhã às oito, aliás, sete e vinte e oito, eu estou com vocês no programa do Lorival. Me chama que eu vou.